A cliente ficou impressionada com o resultado, nossa senhora, ficou incrível, ficou muito show, dá uma olhada. Mais um dia aqui, tô começando aqui já o vídeo já dentro do carro, acabei de sair de casa, hoje vai ser um dia mais tranquilo, não muito corrido, pela manhã só tem a instalação desse madeira. Esse madeiro aí vai ser em um armário, vocês vão acompanhar a instalação, já tô com o material, já tá tudo pronto, só ir. Legal, bem louco, empolgante. Cara, se liga nesse carro aqui que bonito, olha só. É um cerato, muito bonito, meio vermelho vinho. Quando eu crescer eu quero ter um desse aí, sinceramente. Hoje eu vou tentar chegar mais próximo do cliente, tentar levar a câmera comigo mesmo, entrando na casa do cliente, os primeiros contatos, o atendimento, tudo, todas as informações que eu passo pra ele. Vou tentar entrar com a câmera, ver se eu consigo filmar dentro da casa também, algumas coisas assim, pra ter mais conteúdo também. Quarta-feira, hoje pela manhã temos um armário, um armário a fazer pela manhã e a tarde temos alguns adesivos pra instalar na agência da caixa, eu acho que é isso. Alguns recortados e alguns jateados recortados também. Mas assim, é um pouco mais complicado do que o de hoje de manhã, então eu vou fazer um pouco mais com pressa o dia de manhã agora, pra poder ter mais tempo, pra poder conseguir arrumar o material pro de tarde, entendeu? Pra mim chegar lá mais cedo, desde quando eu chego mais cedo até eu finalizar o serviço. Vou tentar voltar mais cedo pra casa também. Já estou aqui no caso do cliente, pra mim já fazer a instalação rapidinho nesse imóvel, já voltar. Vou tentar entrar com a câmera com vocês, pra vocês verem mais ou menos como que é feito as coisas aqui. Tem medo, né? Tem medo da presença. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. A primeira parte finalizada com sucesso A primeira parte já foi finalizada A gente fez todos os fritos Depois de tirar todas as gavetas E todas as portas A gente vai colocar todas as portas E todas as gavetas, as partes e as outras quatro portas Para fazer as frentes das portas agora Completando o serviço, ficou no show Uma madeira muito bonita Já tinha feito aqui Ficou muito bom Já tinha feito esse Esse deu um pouco de trabalho Recoloquei as portas nos lugares Recoloquei as portas nos lugares Agora, tudo no ponto Vou tirar todos os puxadores Para colocar o adesivo somente nessa parte aqui Igualmente nas portas O que não é possível colocar bem logo nessa parte É uma parte muito curva Onde tem muitas dobradiças Então acaba que o adesivo descoda depois de um tempo Então a gente já não coloca para isso Ou somente nas partes retas Aí finalizado Ficou muito bonito Vocês viram aí o antes e depois Fiz uma madeira bem Muito bonito Já tinha vindo aqui colocar O dessa banheira aqui É a mesma madeira no caso E tá aí Muito bonito Ficou show Madeira na banheira Banheira de tomassagem E agora Mais para cá no banheiro O armário da Talvez uma casa Ficou show papai Finalizado aqui Nossa Finalizado aqui o serviço Desconcesso mais uma vez Cheguei aqui agora em casa Se você não ama não cague nozão É O material da tarde Ainda não tá pronto Vou ter que ir mesmo Depois do almoço lá Vamos lá rapidinho aqui Já vou cair Na loja para arrumar o material Tô aí em casa agora Deixar tudo pronto Para ir mais cedo Para poder voltar mais cedo Hoje parecia ser tranquilo Mas esse serviço Acho que vai acabar me Vai acabar me atrasando um pouco Se bem aí eu vou subir Bora E hoje vai ser correr Espera aí Uma vez Acho que sim Olha eu aí Deixa eu ver se dá aquele efeito de tela Não sei se deu não Vamos lá Vamos almoçar Bom dia Bom dia Bom dia Aqui ó Animalzão E aqui a A Rorena Não pelo amor de Deus Voltei caramba Já tô aqui Oxe Isso aí foi um susto Então voltei Já estou a caminho aqui da loja Vou buscar o material da tarde A câmera tá balançando muito Vou buscar o material da tarde Nossa Cai no mesmo buraco Vou tentar buscar o material da tarde agora Já para deixar tudo pronto Já para ir para a instalação Quero que vocês deixem aí nos comentários O que vocês querem que eu faço O que vocês querem ver eu fazendo Ah vocês querem ver eu fazendo um carro Vocês querem ver eu fazendo o que exatamente Qual a curiosidade de vocês aí Deixa nos comentários aí Saí de casa agora Já estou a caminho da instalação Instalação pela tarde É Em uma agência da caixa Seguradora Tudo Já tô quase chegando aqui É na Ceilândia No centro de Ceilândia Tem uma parte que é vidro Tem outra parte que é parede Tem algumas logos Algumas coisas Isso acaba dificultando um pouco mais o serviço Porém Agora é 2h37 Então isso vai levar mais ou menos 3 horas para montar esse serviço aí Deixar finalizado aí Espero que ocorra tudo bem Para chegar ao final do serviço Entregar o melhor para o cliente E aí E aí E aí E aí E aí Estava só finalizada, explicando que provavelmente seja o adesivo já teado. Adesivo impresso recortável, adesivo já teado recortado, as duas portas com o doido muito bonito, adesivo impresso recortável, mais adesivo impresso recortável, ficou muito bonito, um ótimo trabalho, ok? Pra casa, né? Estava só finalizada. Música Música Instalação concluída com sucesso mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram para mais informações, siga a Desvoteca e fico dentro de mais vídeos. Música Música